Na tela inicial da sessão Promoção, clique no tipo de benefício que escolheu ao criar a promoção que queira conferir. Você pode pesquisar pelo status de vigência. Ao selecionar Ativo, você encontrará todas as que estão no ar atualmente. Encerrado, para as que foram finalizadas manualmente pelo usuário do 99 Store, antes do período de vigência configurado anteriormente ter acabado. Pendente, para as que ainda não começaram de acordo com a data de início configurada. E finalizado, para as promoções que chegaram à data final. Caso você tenha muitas promoções e um determinado status na lista, é possível filtrar o resultado indicando as datas. Na lista de resultados, você pode encerrar a promoção antes que o período da vigência termine. Clique em Detalhes. Clique em Parar. Um alerta de confirmação sobre o encerramento irá surgir. Para continuar a ação, clique em OK. Viu como é fácil criar e gerenciar campanhas para seus clientes? É assim que você conquista os clientes que adoram seu restaurante e atrai o interesse de novos. Boas vendas!